Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos ver hoje mais um pouco o jogo que eu vou começar com vocês, que é o Sandalias, no quadro Sandaliado até o final, que jogo para vocês em live alguns jogos. Eu joguei já o Golf Duty Ghosts, Golf Duty e outros jogos, Firefly 4 e outros tantos jogos que eu joguei para vocês, e vai estar aí, eu vou jogar o Remote Red Torment Fathers, que dizem que é um jogo bem interessante, vou jogar para ver como é que é, que não conheço o jogo também, o próprio produtor mandou vários e-mails, eu recebi vários e-mails dele divulgando o jogo, vamos experimentar para ver como é que é. Eu não consegui achar uma história sobre o jogo, o Remote Red Torment Fathers é um jogo de terror desenvolvido pela Storming Games, distribuído pela Daryl Arts, o jogador controla em uma visão de terceira pessoa, na história do game Rosemary Ridge, é a personagem principal, ela é uma fascinante mulher de 35 anos, quando ela chega a casa do aposentado Dr. Felton, onde ela é hóspede da mansão, a senhora Gloria é a enfermeira que cuida do dono da residência, e o outro personagem misterioso é a Freira Vermelha, da qual ainda não se tem muitas informações, mas ela deve ficar entre os inimigos de Rosemary. O jogador deve ajudar a protagonista a fugir de encontros possivelmente fatais com os anfitriões. A história é confusa e apresenta personagens completamente perturbados e insanos. O desenvolvimento do jogo é semelhante ao de uma narração de filmes, onde o jogador identifica perfeitamente com o personagem. A trilha sonora é composta por Nobuco Toda, que trabalhou em projetos como Final Fantasy, High, Halo, Metal Gear Solid, e o jogador não conta com armas ou poderes, então você só pode usar itens padrão para enganar os perseguidores ou reagir a seus ataques. Ou seja, ele segue o mesmo padrão dos game Clock Taber e Holy of Rose. Diz que ele é um perseguidor espiritual e você joga com a Rosemary Ridge, que é uma cópia da Jodie Foster. É bem a cara dela mesmo, é bem parecido com a Jodie Foster. Já foi lançado esse jogo, né? Então vamos ver aí como é que é. Não tem muitos detalhes da história, se tiver algo a mais, galera, eu trago para vocês explicando mais essa história aí. Vamos tentar entender essa história aí no momento durante o jogo. Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever, galera, e até mais. Tchau. Tchau.